Fala galera, tudo pela fama na área, trazendo mais um vídeo para vocês e hoje as Fix Cartoon estão ótimas. Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho para receber as notificações de vídeo novo no canal. Todos os dias tem vídeo. Pois é, para quem não está entendendo nada, as Fix Cartoon hoje estão ótimas. Os fãs Cartoon hoje estão em festas, por quê? Porque se tem uma coisa que é pior que a FBI, é os fãs Cartoon, né? Então, ontem a Carla estava num restaurante e ela postou uma foto com a Kerr, né? A Kerr postou lá nos stories dela. E quando foi hoje, a Carlinha soltou uns vídeos dela na dermatologista. Estou errando, viu gente? De nervoso aqui, felicidade Cartoon. Aí o que acontece? A mesma roupa de ontem. Então, os fãs já ligaram que ela foi ontem. E não hoje, ela só soltou os vídeos hoje. Mas o que tem a ver, é porque o Arthur também falou que ia na dermatologista ontem. E ele não postou nada. E sumiu. Resumindo, eles estavam lá. Segundo os fãs, eles estavam lá. Aí, do nada, a Carla vai para São Paulo hoje. Já estava arrumando as matas. O Arthur também falou esses dias no Twitter, que essa semana que vem, né? No caso, esse fim de semana, estaria em São Paulo também. E aí, as coincidências já bateram novamente. Como se diz, é muita coincidência do trabalho juntos, né? O Arthur hoje já estava fazendo uma publicidade para o Flamengo. E agora, à noite, ele já estava só soltando publicidade. De outras empresas. Mas, e aí, o que vocês acham? Eu acho que Cartu está vivíssimo. E beijos e até o próximo vídeo, porque vai rolar muita coisa. Cartu por aí, pode ter certeza. E eu vou estar aqui para estar dando essas notícias para vocês, tá certo? Beijos e vai lá e deixa o seu comentário que eu estou de olho. E vou responder a todos vocês. Deixe sua opinião, tá, galera?